Música Bom, eu sou Sônia, Sônia Lúcia Rangel Eu nasci em 12 de outubro de 1948 no estado da Guanabara Um estado que se extinguiu e hoje virou o estado do Rio de Janeiro E eu cheguei na Bahia em 1970, eu me fixei aqui A primeira vez que eu vim conhecer a Bahia na geografia real Foi na época da Bienal, em 1966, eu era aluna da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro E eu tive esse primeiro alumbramento, deslumbramento com a Bahia Adorei E já existia na minha memória um lugar Bahia por um viés mítico Porque meu pai tinha uma loja de rádio no subúrbio E nessa loja de rádio, chamava-se Rádio Oficina Rangel Tocava Luiz Gonzaga, que era assim, meu pai gostava muito Então essa voz de Luiz Gonzaga pra mim formava um território nordeste Bahia Muito lindo, e me dava desejo já de vir conhecer Quando eu estive aqui conhecendo a primeira Bienal e conhecendo a Bahia Foi maior até, a sensação de beleza e de encantamento foi muito grande E lá dentro de mim eu disse, eu venho morar um dia aqui Não sei como, mas eu venho pra cá E foi nos anos 70 que eu me fixei aqui Resido em Salvador, hoje eu sou mais baiana do que carioca Meu primeiro contato com o universo arte Aquilo que pra mim na infância era considerado categoria arte Foi dentro da igreja protestante A escola pública tinha muito pouca coisa Tinha um coral que eu gostava muito de cantar Uma professora de canto orfeônico E em alguns momentos da escola primária se fazia festa, dramatização de final de ano Eram coisas que eu adorava fazer Adorava na escola pública também a parte de literatura Que aparecia nos livros didáticos Era a parte mais saborosa, que eu lia rápido Antes do semestre acabar, do ano acabar Eu já tinha lido toda essa parte E não tinha biblioteca As escolas não possibilitavam uma leitura maior Minha família, meu pai e minha mãe eram pessoas muito simples Pessoas maravilhosas Porque de instrução primária Desejavam e faziam tudo pra que os filhos estudassem Mas na minha casa não tinha uma biblioteca Exatamente pela limitação de educação mesmo De possibilidade educacional que teve meu pai e minha mãe Mas eram pessoas extraordinárias Meu pai tocava Era músico de ouvido Às vezes eu queria aprender alguma coisa E ele botava na pauta pra mim Por conta dessa musicalidade de meu pai Eu aprendi a tocar acordeon E a igreja protestante Que era uma opção religiosa de minha mãe Não de meu pai Possibilitou dentro da igreja Dramatizações, recitar versos Escrever, participar de coral, tocar Então a arte pra mim Começa aí, nesse momento Já com 15 anos de idade No ginásio Minha mãe viu Meu pai vira o meu gosto Pelo desenho, pela arte E eu fiz o teste de aptidão Nessa escola de Belas Artes Que era a Escola Nacional de Belas Artes A primeira escola de Belas Artes do Brasil Que foi fundada lá Por D. Pedro Por todos aqueles primeiros pintores que vieram Que fundou uma escola E que essa escola de Belas Artes É a primeira A da Bahia é a segunda do Brasil E eu estudei nessas duas Então o meu acesso na escola Aí minha cabeça Meu universo literário, artístico Deu um salto Abriu pro mundo Vem com cinco minutos Vem com cinco minutos Vem com cinco minutos A minha formação é bem híbrida. Eu tenho um mestrado em artes visuais, todos feitos na UFBA, e tenho um doutorado em artes cênicas. E são as duas áreas acadêmicas que eu atualmente permaneço atuando, como professora, como artista da universidade e orientando trabalhos de graduação e de pós-graduação. A minha primeira atuação profissional se dá com o primeiro espetáculo, que é o Abrão Isaac, um espetáculo ritualístico que foi encenado na Capela do Solar do Unhão. Quem dirigia esse espetáculo era Carlos Petrovich. E eram meninos, um pouco dessa estética alternativa, ritualística, que perpassava nos anos 60, 70. E também, nesse mesmo ano, 73, eu fiz a minha primeira exposição individual no Instituto Cultural Brasil-Alemanha. Nessa exposição eram gravuras, desenhos. A primeira temática que surge forte no meu trabalho, duas grandes temáticas. Esse primeiro era uma vivência do subúrbio do Rio de Janeiro, a viagem dos trens da central. E a segunda temática era um universo poético, lírico, que aparece nas gravuras. Então, esses dois eventos que eu considero o começo da minha vida profissional, começam ao mesmo tempo. Existe uma complexidade de temas no meu trabalho. O tipo de experiência que me interessa atualmente está muito vinculada aos processos, digamos, existenciais, mais do que aos temas sociais, embora haja cruzamentos disso. Mas é muito mais aquelas questões que todos os homens, em todas as culturas, em todos os momentos, se perguntam sobre elas e precisam decidir sobre elas. Então, nesse ponto de vista, eu acho que amor e morte são os dois grandes temas de todas as obras. Um dos operadores fundantes do meu trabalho, o que eu chamo de operador, é a noção de imagem, o conceito de imagem. Há três imagens que eu tenho operado dentro de uma disciplina da pós-graduação, que são a casa, o quintal e o jardim. Estão vinculados ao processo criativo. A casa, nessa instância, ela é vinculada no seu valor mais presente, mais absoluto, que é abrigo. Então, por essa noção da casa como abrigo, você vai chegar ao corpo, que é aquilo que abriga a nossa identidade, nossa primeira casa no mundo, aquilo que está colado com a nossa existência. A nossa casa enquanto planeta, enquanto lugar, enquanto território. O quintal é, de novo, o tema da criança. É esse lugar da ludicidade. Toda pesquisa precisa ter um quintal. Esse quintal, entre aspas, que é o quintal do artista. É esse lugar onde o que me governa é a gratuidade, é o deleite de estar experimentando materiais. São essas demandas internas da própria alma do artista, de cada artista, que precisam ser convocadas para ele poder trabalhar. A noção do jardim está vinculada àquilo que eu quero cultivar. Cada ser criador elege, digamos, o seu jardim. Aquilo que eu quero cultivar como princípio, como ordenamento, como tema. Você começa a reconhecer no seu caminho trajetórias, recorrências, repetições, ciclos. E aquilo você diz, ah, isso aqui, depois de decantado, depois de compreendido, reconhecido, você diz, isso merece, de novo, ser tratado, ser visto de outra forma. E aí a função do cultivar.